E aí galera, bem-vindos ao canal Eu sou o Prof. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco dos contras, do porquê não comprar o Opus MetaQuest 3. Na verdade, não é o porquê não comprar, porque é assim, mesmo com os contras, se você colocar os prós e os contras na balança, e tem alguns contras que você consegue resolver, então esses contras no final se tornam que vale a pena mesmo assim, ok? Se tornam prós, entre aspas. Vamos lá então, vamos começar pelo primeiro contra. Isso aqui, esse strep aqui pessoal, essa alça que vem, ela é, com o tempo ela é muito desconfortável, isso aqui ó, isso aqui machuca a cabeça da pessoa, ele tem essas duas partes bem resistentes aqui, que é pra você tá movimentando, ok? Tá aumentando ou diminuindo o tamanho dele. Você faz isso, ó, você faz isso aqui ó. Parece fácil né, parece simples, mas quando ele está na sua cabeça, que você tá, e principalmente a pessoa né, não igual eu, mas alguém que tem assim, avantajado o cabelo né, com ter bastante cabelo pessoal, na hora que vai puxar, você puxa aqui assim, e puxa o cabelo da pessoa e tal, é péssimo isso aqui, pra você conseguir regular na cabeça de alguém. Então, atrapalha demais, e é muito ruim na hora de regular, muito ruim mesmo, toda hora puxa aí. O bom é que não tem como estragar né, diferente do strep que eu comprei pra ele aqui, de ficar regulando toda hora, pode estragar, esse aqui não. É coisa rápida, depois que tá regulado, pronto, dificilmente vai dar problema, que é um elástico. É só um elástico, e encaixado dos dois lados, ó, só isso. Deveria fazer isso aqui, almofadado, deveria já fazer um strep pra ele, galera. Pelo preço dele, deveria vir um strep pronto pra ele, tudo equipado já, viu? Só que se fosse pra aumentar o preço, porque o strep dele, com certeza de qualidade, seria muito caro, então não valeria a pena, o produto ficaria muito caro, encarecer demais. Então eles não mandam esse daqui, isso, mas pelo menos um de qualidade. Da época eles mandam um almofadado com elástico também, e aí tem uma almofada pra trás, eles já podiam fazer isso. Eles tem como fazer, em fabricação em alta escala, fazer uma coisa melhor do que isso aqui. Então ele serve, vai dar pra usar uma hora, duas, beleza? Mas, depois começa a incomodar, mas o pior não é nem ter na hora do uso, que ele também pesa um pouco mais pra frente o óculos por causa dele, que ele não tem apoio atrás, entendeu? Não tem um equilíbrio, peso do lado e do outro pra dar um equilíbrio, não tem. Então o peso fica mais pra frente, vai ficar mais apertando aqui, ó. Assim o óculos fica, o peso fica mais pra cima da parte do teu nariz, do teu bochecho e tal, entendeu? Aí fica isso aí, mas não é coisa de outro mundo não. Dá pra usar de boa, só que é um pequeno desconforto depois de horas jogando ou assistindo. Então isso aqui é um contra, suja muito rápido, suja rápido demais, isso aqui deveria ser preto. Eu não sei o que eles querem com esse negócio de branco, ou é o Playstation, o controle do Playstation suja demais, agora eu vou falar sobre isso. O controle dele aqui é branco, certo? Ele é todo branco, na parte de cima é preto, ó. Ele é branquinho, e esse branco aqui, galera, por isso que eu comprei essas capinhas pra proteger, tanto que não sujar, pra não ficar manchando e ficar sujo com o tempo e não sair mais, e também pra proteger de alguma queda, eventual queda, que a gente quer evitar no máximo, claro, ele tem com ralças pra evitar, então tem como evitar essas alcinhas aqui e protege, então é um pró também essa alcinha do controle. O controle é muito bom, certo? De vez em quando você não acha, você aperta, ou você tá assistindo uma mídia e tal, ou um aplicativo. Ele tá abrindo o aplicativo, você quer sair daquele aplicativo, você aperta aqui e ele continua fazendo o aplicativo, e a mão não aparece e o controle não aparece. Mas é de vez em quando, é algum bug que acontece. Isso aqui é um sistema operacional Android, então ele pode ter alguns bugs sim, ok? Mas é mínimo, não atrapalha a usabilidade de forma nenhuma, ok? Esse primeiro, mais um contra agora. Esse é um dos dois contras piores dele, que eu já tô falando, dos piores. É isso aqui, o strap, e isso aqui, galera. Bateria. Aqui não, aqui tá com o strap, né? Mas é a bateria dele. Pessoal, uma hora e meia, no máximo uma hora e quarenta, chorando talvez duas horas de uso, é muito pouco. A bateria que vem nele é de cinco mil, deveria vir uma bateria já de dez mil, pra pessoa jogar muito, poder assistir bastante, ou fazer muita coisa. Não sei se isso é uma forma de proteção, pra você usar só duas horas, aí rebota pra carregar, aí você vai usar depois pra carregar. A bateria dele demora em torno de duas horas pra carregar, pra recarregar, né? E aí, duas horas, você vai ter que ficar sem usar ele. Porque ele vai ficar carregando na tomada, ele tem a entrada de USB aqui, certo? Ele tem a entrada de áudio, é um proide, eu esqueci de falar, no proide ele tem uma entrada de áudio bem aqui, ó. Você... Cadê a entrada? É aqui mesmo. Você tem a entrada de áudio, então você coloca um som, um fone P2 e tal, e utiliza ele de boa, com fone. Legal por isso, né? Mas o som dele é muito bom, eu nem tô usando fone. Só que a diferença é que se você ficar usando ele sem fone, e tiver um lugar... O pessoal sabe que você tá ouvindo, cara. Todo mundo ouve o que você tá assistindo. Porque é muito alto, cara. Muito alto mesmo. Então o som fica bom pra você, mas também todo mundo ouve o que você tá escutando. Então, poderia vir com... Esse é um contra. Poderia vir um fone de ouvido já nele. Um fone de ouvido bom, de qualidade, pra você usar ele em ambientes que você não queira que as pessoas estejam ouvindo, atrapalhando alguém, né? Até na hora de deitar, a pessoa tá dormindo meio-dia, ou dormiu cedo, e você tá lá, e quer assistir alguma coisa, tá sem sono, alguma coisa assim, ou num ambiente que você não queira que o pessoal esteja ouvindo, pra não atrapalhar algum no local, e o som todo mundo ouve, deveria vir um fone de ouvido, ok? Mas esse é o contra. Uma hora e meia a duas horas de bateria é muito pouco, viu? Você é obrigado, é obrigado aí ao contra, é obrigado a comprar um strap com bateria. Tem a marca Bobo, a marca Bobo, ela tem o M3, o M3 ele não tem bateria, mas ele é igual esse aqui, só que não tem bateria, e tem o... tem o outro lá que eles têm com bateria, certo? Porém, é caro, ele vem até com ventilador e tal, custam uns 800, 900 a mil reais no Brasil. Tem um ventiladorzinho nele, e ele vem com bateria também de 10 mil. Esse daqui vem com a bateria de 10 mil também, esse strap, depois eu vou fazer um vídeo sobre os straps, tá bom? Mas, você é obrigado a comprar pelo menos um strap, esse aqui é da marca Gomi RVR, Então, você paga aqui 400 reais, 400 e pouco, e você vai ter uma bateria que vai durar mais ou menos umas 4 horas, fora as 2 horas dele. Então, você vai ter de 4 a 6 horas, de 6 horas, mas no mínimo, pra utilizar. Quando esse aqui tá descarregando, descarregou, você tira, bota pra carregar e fica usando a bateria do strap, do óculos. E aí, esse aqui tá carregando e esse aqui tá usando. Quando esse aqui terminar de carregar, na tomada, ele que tá acabando a bateria, o óculos. Aí, você vai e coloca a bateria e volta a usar de novo, sem precisar, você quer dizer, sem parar de usar, né? Claro que você tem que ter um tempo pra descansar, galera. Mas, se você quiser usar direto, com essa forma, tira a bateria, bota a bateria, tira a bateria, bota a bateria, removível, você fica, o óculos vai estar sempre com carga, entendeu? Então, é uma forma de resolver um problema, mas eles deveriam vir próprio deles. Então, o contra é que você é obrigado a gastar 400 e poucos reais da prepara pra comprar um strap desse aqui, certo? Na AliExpress. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse strap. Então, o que mais? Contra, né? Contra aplicativos. Ele é Android, beleza. Só que, até o momento, os aplicativos Android, alguns, não funcionam nele. Mesmo baixando o da APK Pure, que é um aplicativo que é tipo um Play Store, tem o Aptoid e tem a APK Pure. O do Aptoid eu não gostei nele, os aplicativos praticamente não dão certo. Eu preferi o do APK Pure. O nome é APK Pure, viu? E aí, você vai, pra baixar nele, tem que fazer uma coisa lá, usar outro aplicativo chamado Amaze. Você tem que instalar um Amaze nele. E do Amaze você instalar os outros aplicativos. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso. Como fazer. Vai instalar. É mais nos próximos vídeos. Então, você que quer ter um óculos desse, é bom você estar me acompanhando pra você ter detalhes de muita coisa que você só descobre usando, entendeu? Então, vamos lá. Contra os aplicativos do 2D. Você consegue muitos aplicativos usando o APK Pure. Não na loja oficial dele, mas no APK Pure é tranquilo. Não tem vírus, não. Só que tem aplicativo que mesmo baixando o APK Pure pra Android, não funciona nele. Porque são 2Ds. A maioria dos aplicativos 2Ds não funcionam. Certo? Aplicativo de mídia, por exemplo. O aplicativo Netflix não funciona nele. Ok? Mas, eu consegui baixar o APK Pure e funcionou. Um dos aplicativos do APK Pure. Só que a imagem não é. É como se fosse coisa em celular. Mas você estende rapidinho e fica bom. Só que a melhor maneira de assistir nele, eu vou fazer um vídeo sobre isso, é pelo navegador no Netflix. Depois vai ter um vídeo só sobre os streams. Então, resolve o problema. Tem os navegadores, você consegue acessar, então, Disney Plus pelo navegador. E ele tem aplicativo. Você consegue acessar HBO pelo navegador. Qualquer mídia, você acessa pelo navegador dele. Muito bom o navegador dele, ok? E ele não aceita que você instale Google nele. É um contra. Não aceita o aplicativo Google. Só que isso vai resolver, acho que vai mudar. Porque eles têm agora uma parceria com a Google. Estão a parceria. E os aplicativos da Play Store vão funcionar nele. Então, eles vão, com certeza, liberar o aplicativo da Play Store para funcionar nele. Aí, meu amigo, todo aplicativo que você for baixar, você vai baixar direto nele. Sem precisar do APK Pure. Saiu agora. Isso aí a gente soube. Foi a informação da Connect. A Meta Connect é um evento deles para mostrar o novo MetaQuest. O 3S. E ele é praticamente igual esse aqui, só que a resolução é menor. Tem algumas coisas que não são tão boas quanto ele. Mas é muito melhor do que o 2. Então, se você for comprar, o 2 vai parar de lançar. Eles não vão fabricar mais. O 3 de 128GB, que é o meu, eles vão parar de fabricar também. Eles só vão fabricar o de 512. Então, é um contra, 512. Como o preço... Agora eu vou falar outro contra. Como o preço é muito alto, 4 mil reais, 3.900, 4 mil reais, é caro, galera, no Brasil. No Paraguai é mais barato. No AliExpress não encontrei. E que não vale a pena comprar no AliExpress. Não adianta nem ter que querer comprar por causa das taxas. Você vai dobrar o valor. Então, já era comprar no AliExpress. E no Paraguai, se você conseguir comprar de lá ou lá, é muito mais barato. Viu? Só que aí tem negócio de problema, de passar pela ponte e tal, essas coisas assim. E ainda tem que ir lá no Paraguai, então você vai gastar. Então, melhor maneira de comprar no Brasil, tem no Mercado Livre e tem na Amazon. Eu comprei na Amazon, ok? Comprei na Amazon e saiu muito bom de preço. Saiu bom demais. O preço é muito bom. Esse aqui é quando a gente aperta o botão na bateria, ele faz esse som. Ok? Ela tem um botão, a bateria dele, do Strep. Eu vou falar um vídeo só sobre isso. Então, o contra é o preço muito alto. Então, fica complicado você conseguir ter um produto desse. Mas ele vale a pena. Mesmo com esse produto caríssimo, ainda vale a pena, ok? Sobre... O que mais que eu posso falar? O carregador... Sim, a carregadora dele vem com tomada chinesa, padrão chinesa. É um contra. Mas você vai colocar o adaptador, resolve o problema. O Strep, você resolve o problema. Os aplicativos, a maioria você resolve assistindo no navegador ou baixando no APK Puddy. Tem aplicativo que não funciona de jeito nenhum, mas vai resolver o problema também. É um contra que vai ser resolvido. Eles entraram em acordo e aí os aplicativos da Play Store vão funcionar nele. Todos. Então, eu acredito que eles vão ter uma atualização. Vai baixar o aplicativo da Play Store nele e resolve o problema. Então, esse contra dos aplicativos, por enquanto, você tem que baixar direto do APK Puddy, vai ser resolvido. Outro contra, os preços dos jogos. 30 dólares, no mínimo. 40. Tem aplicativo aqui para assistir vídeo. É 10 dólares, 15 dólares. É caro demais. Então, se você converter em reais, porque você vai ter que comprar em dólar, mas vai pagar em reais, né? Vai sair por 51. O aplicativo de 10 dólares vai sair por 50 e poucos reais. O de 30 dólares vai sair por 105, 150, 160 reais. É muita coisa. É muito caro por um aplicativo só, por um jogo. Mas, esse problema também é contornado. Por isso que eu estou dizendo que os problemas pros, contra dele a gente resolve. Outro contra. É isso aí, né? Os aplicativos. Você baixa o Rockside Loader e lá você consegue passar os jogos para ele bem rapidinho. Pelo app comp. Conectou o computador nele. Você passa os jogos sem problema nenhum. Não tem... E você consegue jogar jogos online. Você baixa, então, o jogo fica como online. Um contra. Vou falar também agora. Depois que você baixa os jogos, eles ficam lá numa pasta, certo? Chamado lá em arquivos desconhecidos, uma coisa assim. Aplicativos desconhecidos. E ele não fica lá na tela de aplicativos. Você vê a imagem do aplicativo bonitinho lá, não. Ele aparece só nessa pasta. Aí você abre ela. Rápido abre ela. Ela está do lado dos aplicativos. Eu vou mostrar depois. E aí você consegue jogar, escolher o jogo de boa. Só não fica legal porque você não está lá na tela do inicial de aplicativos. Então, você está passando e vendo as imagens deles. Não tem isso. Ou seja, ele fica nessa opção aplicativo desconhecido lá. Mas é um contra, porque a gente não vê até a fotinha, o logo dele. Mas é o de menos. Então, ele também é resolvido porque você vai conseguir jogar de boa, mesmo tendo assim. Então, funciona tranquilo. Usou esse programa para baixar jogo para ele, você não vai gastar com jogos, tá bom? E mais um contra que eu posso estar falando para vocês. Deveria ter duas entradas USB. Duas. Por quê? Uma para você estar carregando. Certo? Ele agora tem a opção de você usar fone de ouvido com USB. Então, bem aí já é um motivo. E deveria ter entrado USB para você estar colocando. Um para estar recarregando ele. E o outro para você estar colocando um pendrive nele. Certo? E aí não tem como. Se você conectar um pendrive via OTG, cabo OTG aqui, você não tem como estar carregando ele. Aí não vai estar podendo usar o strap. Outra coisa. Mas isso aqui é um dos grandes defeitos dele. Não tem entrada para micro SD. Existem micro SDs muito rápidos, muito potentes, que serviriam nele tranquilamente. SD ultra rápida. E eu tenho esses SDs. V30. E ele não aceita. Deveria ter entrada de cartão de memória, galera. Isso é uma esperteza deles. Ou o cara compra de 512 para resolver o problema. Ou compra o de 128 e a memória não é tão boa assim. É o suficiente, mas não é tão boa. Agora o de 512 você vai poder jogar à vontade e instalar aplicativo de jogo de todo jeito para testar. Então, isso é um defeito grande. Não tem entrada para micro SD. Só que, para o que ele se coloca a fazer, o 128 está bom. Para você usar muito bem. Quando baixar o preço do 512, a pessoa compra do 512. Está certo? Eu acredito que os contras são esses. E é isso. Então, os contras você consegue resolver praticamente todos. O contras do valor se tem o dinheiro. Então, você resolveu também. Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Marque o sino de notificação. Nós teremos novos vídeos falando sobre os aplicativos, sobre jogos, sobre tudo que serve nele. Está bom? Um abraço a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.